Quer aprender a fazer um recheio de pistache delicioso com essa textura que dá pra você rechear o que você quiser com ela? Eu sou o Gustavo Ono e a gente vai começar adicionando o chocolate branco e a pasta pistache d'oro da Dabela, que ela tem 100% de pistache. Na hora de adicionar o creme de leite quente, cuidado pra não derrubar igual eu fiz. E aí você pesa pra não faltar o creme de leite da receita, viu? Corrige aí. Dá uma mexidinha e adiciona ali o mixer e faz uma boa emulsificação pra ganache ficar bem lisinha e brilhante. Se você não tiver, pode ser o liquidificador também, tá? Precisa ficar nessa textura aí. No começo você vai achar um pouquinho líquido, tá? Mas depois de 4 horas descansando na geladeira, olha que textura maravilhosa que a gente consegue de resultado final. Não esquece de dar um like no vídeo, me seguir pra mais dicas e receitas sobre chocolate. Beijo e até a próxima!